É só esperar no tempo? Jamie! Jamie! É 1x2! Oi! Olha aí! Que beleza! O homem, ó! Levantou os braços pra galera! Tá aí! Jamie! Jamie! Aê! Gosta do Jamie, mano! Jamie! Jamie! Olê! Olê, 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 olê! Aí a resposta do fórum, né, Tigrão? É! Olê! Olê, 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 olê! Jamie! Jamie! É! É ele! É ele o homem! Tamo aqui! Kikert e Jamie! Calma aí, cara! Deixa o vilão falar, pô! Calma! Vamos esperar! Jamie! Você sabe que as pessoas amam você aqui. Você é como o bom vilão. O vilão, fala ali minha! O bom vilão. O que você... O que você... O que você está sentindo agora? O que você está sentindo agora? Eu estou sentindo incrível. Eu não sei... O que você está sentindo agora? O que você está sentindo agora? Eu não sei... O que você está sentindo agora? Sim, eu estou sentindo a mesma coisa. Especialmente eu senti isso na última round, quando estávamos jogando contra o Espirito. A vibe foi louca e a gente foi incrível. Obrigado, galera. Ele falou que na Europa, a galera só vai destruir o Jamie. Aqui ele tem fãs. Deu para entender, né, Liminha? Ele ainda fez o fumo, né? O fumo na Europa é só fumo. Fala com ele, Liminha. Fala com ele. Você aqui. E eu sei que eu sempre vejo você no breakfast, certo? Vocês vão todos os dias no breakfast. O que você acha do breakfast brasileiro? O breakfast brasileiro? Eu não sei. Toda a comida brasileira é louca. Então, toda vez que vamos comer, nós estamos pensando, Oh, meu Deus, é o Brasil. Nós precisamos comer mais, porque a comida é incrível. Então, é legal. Ele falou que toda vez que vai comer, ele fala, Pô, estamos no Brasil. A gente tem que comer mais, porque a comida é sensacional. É o seu meta, né, Liminha? É o meu. Você mora aqui, né? Como eu, como eu. Mas eu vivo aqui, então eu comi todos os dias. Eu acho que nós vamos ter mais 10kg depois desse torno. Então... Agora você entende o BT, certo? Sim, agora eu entende. Você provou pão de queijo? O pão de queijo? O pão de queijo? O pão de queijo? Sim. O pão de queijo é a melhor comida aqui. O pão de queijo é a melhor comida aqui. O pão de queijo é a melhor comida aqui. O pão de queijo é a melhor comida aqui. Ele gostou do pão de alho, Liminha. Ele está falando que ele do lado do restaurante... O pão de queijo é muito bom. Muito bom. Muito bom. Quando os jogadores qualificam para os jogadores, nós vamos ter um café juntos. O que você acha? Não tem problema. Aê, Liminha! Já ganhamos! Aqui, um dono para você. Tem um frango brasileiro dentro. Vamos pegar um frango brasileiro aqui. Aqui, uma garrafa, uma botão. Uma botão. Aqui é um biscoito. Um cookie. Sim, aqui é um cookie. Um monte de coisas. Um cookie. Jay, e isso vai para vocês ambos. Os outros. Vocês sempre jogam em um bom nível de CS. Você muda o ôlster e tudo acontece e você continua fazendo para o bom nível de CS. Por que isso acontece? Eu acho que o meu trabalho é uma profissão. Eu saí minha filha dois meses atrás. Um bom nível de CS. Por que isso aconteceu? Eu acho que o meu trabalho de treinamento... Eu vi minha esposa dois meses atrás. E eu vivi com ela por um mês. E o tempo que eu vi a Flita, acho que um ano, todos os dias. Isso é tudo. E o Flita, ele vê todo dia, né? É que nem nós, né, Limea? É que nem nós, mais ou menos. Então, palmas pra dedicação desses caras aí. Quando você viaja, você sempre diz que vocês são bons para se conhecer. Porque eu sei que você acha que seu inglês não é tão bom. Mas é melhor do que o meu. Mas eu sei que você tem que ser nervoso para falar com a câmera. Mas vocês são muito gentis para nós. Vocês são sempre humbles. E vocês jogam bem CS. Vocês amam CS. Então é por isso que esses caras te amam. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Agora eu... Obrigada, galera. Eu te amo. Agora... Jame, eu tenho um projeto aqui. Porque eu conheço, em 1.6, um dos melhores lurkers no Brasil. Eu tenho um projeto chamado Celeste do BT. É uma equipe que eu invito alguns jogadores que são bancados. Ou os jogadores que são retirados. E eu jogo alguns tornais, alguns qualifiers. Vocês sabem? As pessoas gostam de assistir. E eu quero te dar... Da parte do meu coração... Eu quero que algum dia... você esteja no Celeste do BT. E vocês possam jogar juntos. Das rodando por todos os juntos... Hum... Mailerins... É aí, né? Que momento, super!! Ele é o alpe da Celeste do BT! Arerê... O Jamie é o Alpe do BT! Falen me disse que ele vai jogar um dia, Taco 2. Agora você, o que você acha desse convite? Não temos mais convites na nossa organização. Eu estou muito feliz agora. Obrigado por esse convite. Obrigado, pessoal.